Existe uma forma natural, comportamental, da pessoa baixar o cortisol? Exercício, dormir bem, se alimentar bem, o que a gente já sabe. Dá risada? Dá risada, ter momentos hedônicos, momentos de prazer hedônico, então curtir. Mas também você saber que você está fazendo a coisa certa? A minha sócia é muito séria, extremamente séria. E uma vez eu brinquei com ela, falei assim, cara, eu acho que você deveria ir num teatro de vez em quando, assistir uma peça de teatro divertida, engraçada, porque você cria um ambiente sério, você dorme sério, acorda sério, dorme focado, acorda focado, assim, chega um momento que você começa a se estressar por tudo, assim, de vez em quando parece que ela está pegando, dando choque, sabe? Mas é aquela pessoa que não relaxa, né? Tipo, calma. Tá tudo bem. Tipo, de segunda a segunda, pilhada, assim, drenada. Mas você sabe que eu acho que tem... Com 70 anos de idade, tá bom. Você sabe que eu acho que tem gente que precisa ser assim? A pessoa, ela provoca isso. Sabe? Eu cheguei a... Você me conhece bem. Eu não ia falar, mas eu parei também de tentar, porque eu percebi que ela precisa ser assim. A pessoa aprendeu tanto a funcionar desse jeito que... Até porque você não consegue mudar uma pessoa com 70 anos. É, já está com a neuroplasticidade, o cérebro é bom em ser daquele jeito. É bom. Já não muda mais, imagina. É bom. É bom. A CIDADE NO BRASIL